Oi meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer a parte 2, hashtag 2, do vídeo de máscaras condicionantes, ou seja, máscaras que dispensam o uso do condicionador. Se você não assistiu a parte 1 desse vídeo, tá incrível, com explicações ótimas e indicações de produtos maravilhosos que não precisam de condicionador. Então antes de você assistir esse vídeo, clica aqui no card, em um desses dois lados, e vai lá assistir o primeiro vídeo e depois você volta aqui pra saber quais são as 5 máscaras condicionantes que eu trouxe pra vocês aqui hoje. A máscara número 1 é a Ritual Reparação, da Dove. Ela tem o pH de 3,1 a 3,6. É indicada pra etapa de nutrição do cronograma capilar e ela é liberada pra low pool. A embalagem contém 350 gramas de produto e o preço médio dessa máscara é de 16 reais. A máscara número 2 é a Meus Cachos de Cinema, da Novex. Ela tem o pH 3,5 e é indicada pra etapa de nutrição do cronograma capilar. É liberada pra low pool e a embalagem tem 1 kg de produto e o preço médio dessa máscara é de 20 reais. A máscara número 3 é a Óleo Nutrição, de Seda. Ela tem o pH de 3,1 a 3,6. É indicada pra hidronutrição e é liberada pra low pool. A embalagem tem 400 gramas de produto e o preço médio dessa máscara é de 10 reais. A máscara número 4 é a Manteiga de Babose Oliva, da Soft Hair. Ela é indicada pra hidronutrição e é liberada pra low pool. Tem o pH entre 3,5 e 4,5. A embalagem contém 220 gramas de produto e o preço médio dessa máscara é de 20 reais. A máscara número 5 é a Bomb Force Mask. Tem o pH entre 3,5 e 4,5. Ela é indicada pra etapa de reconstrução do cronograma capilar e é liberada pra low pool. A embalagem tem 400 gramas e essa máscara tem o preço médio de 35 reais. E agora eu quero que você desce essa tela aqui, vai lá nos comentários e me conta se tem alguma dessas máscaras que eu contei aqui que você já usou, se você gostou dela. Pode me contar aqui embaixo que eu quero saber, vou ler todos os comentários. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou dele, clica no joinha que isso é muito importante. O YouTube entende quando você clica no joinha que esse vídeo é relevante, tem um conteúdo bom. E aí ele entrega esse vídeo pra mais pessoas e aí mais pessoas são ajudadas. Então clica no joinha e se você for nova por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui no canal. E também me siga lá no Instagram, porque por lá a gente fica muito mais próxima. Eu mostro pra vocês lá meu dia a dia, lá a gente fica bem mais juntinha nos stories, então me siga lá no Instagram também, tá bom? Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!